O secretário do Barroo Político do MPLA para Informação, Rui Falcão, reiterou esta sexta-feira que o seu partido, que obteve maioria absoluta nas eleições jurais, está aberto ao diálogo e não tem necessidade de fazer pactos. Político falava à imprensa em Luanda no final da reunião da estrutura de coordenação central da campanha orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço. Nós sempre tivemos abertos ao diálogo, eu já expliquei isso ontem. Nós, como a maioria qualificada, negociamos alterações à Constituição. Muito melhor posicionados estaremos agora quando temos uma maioria absoluta. Os últimos resultados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral atribuem vitória ao MPLA com 51,07%, correspondentes a 3.162.801 votos, seguindo Saunita com 44,05%. Informou que o líder do partido e candidato à Presidente da República, João Lourenço, só vai-se pronunciar após a divulgação dos resultados definitivos pela Comissão Nacional Eleitoral. O porta-voz do MPLA reconheceu que a forte abstenção dos eleitores ditou os resultados pouco expressivos do seu partido na província de Luanda, a maior praça eleitoral do país.